A mudança na data das eleições municipais poderá ser decidida em junho. A data do pleito prevista para o primeiro turno está marcada para 4 de outubro. Bom, ela pode mudar devido às mudanças causadas no país por causa do coronavírus. Chama pra mim Angélica Zucalscas. Boa noite. É isso mesmo, Paulo Marcelo. Um outro assunto importante em questão é a possibilidade do primeiro turno das eleições municipais ser adiado para os meses de novembro e dezembro. A proposta está sendo estudada pelo Congresso Nacional devido à pandemia do novo coronavírus. A ideia também é evitar que os atuais mandatos de prefeitos e vereadores sejam prorrogados. Caso seja aprovado, as eleições podem acontecer tanto no dia 15 de novembro ou no dia 6 de dezembro. Lembrando que pelo calendário oficial, as eleições devem ocorrer no dia 4 de outubro. O especialista em políticas públicas comenta sobre os impactos que essa mudança pode trazer aos partidos políticos. Já impacta porque todos os prazos do cronograma eleitoral devem ser alterados caso a eleição seja realmente adiada para o final do ano. Então tem o prazo para registro de candidatura, tem o prazo para as convenções dos partidos, tem também o prazo para que os servidores públicos se afastem, os servidores que serão candidatos. Então, de certa forma, se for realmente comprovado o que está se aguardando, que os prazos vão ser estendidos, aí muda todo o planejamento até dos partidos políticos. O especialista também comenta sobre um outro grupo que defende a ideia das eleições unificadas, no caso para abril de 2021. E ainda comenta sobre o que os partidos políticos podem fazer neste momento. Já existe uma ala dentro do Senado Federal que apresentou um projeto de emenda constitucional, pensando no adiamento das eleições para até abril de 2021. E aí com isso possibilitaria também a unificação das eleições, que alguns autores, alguns cientistas políticos defendem que seria melhor para o país e mais econômico a gente fazer uma única eleição a cada quatro anos, votando para prefeito, governador, presidente, deputados, senadores, tudo de uma vez só. Agora a gente está num período que a gente chama de pré-eleitoral. Nesse período pré-eleitoral, os partidos já podem começar a fazer a mobilização interna, que a gente fala. Então já pode arrecadar recurso através das vaquinhas virtuais, já podem falar que são pré-candidatos, mas ainda não tem as convenções para realmente definir quem serão os candidatos. Para o cientista político Camilo de Oliveira, esse tipo de mudança interfere nas relações políticas, nas questões como negociações e coligações. Havendo mais tempo, há também mais tempo de negociações entre os partidos políticos, entre os diversos grupos políticos, para que eles formem eventuais coligações, eventuais grupos maiores para poder fazer essa disputa. Por outro lado, também havendo mais tempo, há uma possibilidade maior de se trabalhar naquilo que a gente chama de pré-campanha. Ou seja, é o período que antecede a campanha eleitoral, onde existem diversas validações, é claro, mas onde os possíveis candidatos já se apresentam como tal. Então é essa alteração que tudo indica acontecerá, o adiamento para o final de novembro, talvez para o início de dezembro, ela gerará esses novos contornos políticos. Pode haver um reflexo significativo na economia. Todo posicionamento político tem um reflexo econômico. A partir do momento que há uma demora para se configurar o cenário político, o mercado que trabalha justamente com essas percepções, ele também tem de alterar, sobretudo em cidades maiores, mas também impacta nas cidades menores. No nosso caso, por exemplo, é importante lembrar que as campanhas políticas, elas movimentam a economia a partir do momento que existem diversas despesas que são realizadas, com panfletos, com a contratação de pessoas para trabalharem como cabos eleitorais. E isso vai ter que ficar para depois. Isso nesse momento, até pelas limitações da pandemia do Covid-19, vai acabar sendo postergado. E talvez nós tenhamos uma campanha sem muita movimentação. Primeiro, uma campanha sem dinheiro, já que os recursos são poucos, são escassos diante de toda a crise econômica que a gente vive, e uma campanha onde não haverá tanta aproximação das pessoas justamente com medo das aglomerações. Então nós teremos uma campanha com poucos recursos e que com certeza será mais voltada através das ferramentas gratuitas, como são as redes sociais, e ganhando reforço também da importância da TV e do rádio. Ouvimos também a população em geral sobre o que ela pensa na possível mudança das eleições municipais. Eu acredito que é interessante, porque o importante agora é evitar o contato, o isolamento, manter o isolamento. Acho que é o melhor para todo mundo ficar em casa no momento. Eu acho que é bom, sim. Acho que nada deve ser feito de atropelo agora. Eu acho que não deveria mudar o calendário. A vida tem que continuar, né? Tem que mudar, tudo está parado. Eu acho que tem que mudar. Na verdade, tudo tem que ser adiado agora. Está tudo parado, né? Como sempre, eu e Márcio Pinto estamos de plantão. E lá no Congresso tem, a maioria não quer essa mudança, né? Não quer essa mudança. Vamos ver aí, nessa semana já deve ter alguma novidade com a união dos três poderes.